A paz do mundo começa em mim Se eu tenho amor, com certeza sou feliz Se eu faço bem ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz, pela tudo isso Paz pela paz, a liberdade e paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz, pela criança Paz pela paz, a liberdade e paz Paz pela paz, pela coragem de mudar Paz pela paz, pela tudo isso Paz pela paz Tchau, tchau.